Vamos lá, vamos lá. CS Feio, estamos com 10 mil reais aqui no CS Feio. O que eu vou fazer, velho? Vou tranquilo, velho, eu vou tranquilo. Mano, eu não quero fazer 10 virar 20. Na verdade, eu quero pra caralho fazer 10 virar 20. Mas se 10 virar 12, já tá legal. Mano, primeiro, eu vou rapelar esses gringos aqui no Jackpot. Como funciona o Jackpot? Jackpot, todo mundo coloca skin, coloca skin, coloca skin, coloca skin. No final, a fotinho de quem parar leva tudo. Por exemplo, eu coloquei 400 reais aqui. Se eu ganhar, eu levo 720. E é óbvio que vai parar na minha foto, porque eu coloquei 500 reais, irmão. GGW. Não, vai tomar no cu. A tartaruga ganhou, velho. A tartaruga colocou 20 e quanto? Na verdade, colocou 50. Agora eu vou ganhar, velho. 500 pra virar 750. Ah, não. Putz, estou lascado, lascadinho. 1%. O maluco colocou 2 reais. 2 reais e 60 centavos foi o que esse filha da puta colocou. E ele levou todo o meu dinheiro. Eu tô ficando com dor de cabeça. A galera que gosta de apostar pouco e ganhar muito, aqui ó. Mas não é impossível eu perder agora, irmão. Eu tô com 50% pra virar 1.500 e vira 1.000. Se eu perder agora, eu desisto. Finalmente, caralho. Ganhamos. Rapelamos, gringo. Ah, que delícia, cara. Quem quiser brincar aqui no fail, tem 40% de bônus em cima do seu depósito, tá? De bônus, vem uma skin de 40% do valor pra você. Código de referência, você vai colocar Saulo. E vai dar ok, você vai ganhar 5% de bônus. Código secreto, Saulo também. Você vai ganhar mais 35%. Vou entrar nesse pote aqui pra eu rapelar todo mundo de novo. Então, 5 mais 35, 40% de bônus. E aqui tem como você depositar por fix, boleto, cartão de crédito, criptomoedas e etc. Então, cs.fei utiliza o código de referência, Saulo. E o código secreto, Saulo também, que vai pra 40% de bônus. E eu... 15% o cara tinha, velho. E toda vez que eu perco, ele me dá esse grafite de tiltado. Ele ainda zoa da minha cara. Ah, não. Isso aqui tá de palhaçada com a minha cara. Se bem que 50%, 50% a gente vai ganhar, 50% a gente vai perder, né? Alguém vai ganhar, alguém vai perder. No caso, eu só tô me fudendo. Ah, gás, quer saber de uma coisa? Toma-lhe. Toma-lhe. 1.500 fucking reais. Que se foda. Deu eu. 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 500 contas. Ações com o item não sou permitida. Você pode vender ou trocar. Entendi. Não deixou eu apostar aqui, não. Eu vou dar o fugas daqui. Eu acho que isso aqui é um sinal. Eu vou apostar 500 conto aqui. Ué. Não tô entendendo mais nada. Bugou aqui. Bugou, 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 bugou. 15 inválidas. 8, 600 e pouco. Bugou. Bugou. O site tá bugado. Aí. Aqui cê deu. Eu tô entendendo, velho. Deu certo, caralho. Porra. Entrou uma faca de 9 mil e entrou 7 mil de saldo. Apostei 8 mil real na idiotice e deu certo. Tava dando erro. Não tava dando pra apostar porra nenhuma. Aí eu apertei ali e cliquei pra ver se ia dar o mesmo erro. Deu certo, caralho. Uhul. Mano, temos 17 mil reais. Parei, parei. Parei 100%, irmão. Ah, não quero essa faca, não. Eu quero uma Butterfly Marble Fade. Eu quero também uma Glock Fade. Quero uma Glock Fade. Quero uma Butterfly Marble Fade. E eu quero... Não há saldo suficiente. Como que não há saldo suficiente, meu Deus do céu? Tá falando que eu não tenho saldo... Aí, deu certo. Tá bom. Tá bom essa daqui. Aí. Aí, deu certo no final das contas. E agora eu vou jogar isso daqui aqui no jackpot que se foda. Ah, e só sei que no final das contas, nós saímos com uma Butterfly Marble Fade. Eu só vou precisar esperar que ela tenha alguma disponível pra eu pegar. Uma Glock Fade. E uma Talon Casey Hardened. 17 mil reais. Na maluquice. Quem quiser brincar aqui no cs.fail. Código de referência. Saulo. S-A-U-L-L-O. 5% de bônus aqui. Código secreto. Saulo também. Vai te dar 40% de bônus. E ainda vai entrar aqui, ó. Marra 500 real pros Paulinhos. 15% de chance ganhou de mim. Tá bom. Não vou nem chutar, mano. Deu eu. Deu eu pra caralho. 50 reais, ó. 50 reais virou 200. Mano, eu tô achando que aqui no Jackpot o que compensa é apostar baixinho, velho. Agora, mano, vocês querem ver essa grana virando 3 mil reais? Ai, eu pensei em tirar em 2. Tá bom, perdi. Perdi, perdi, perdi. Então tá, guys. Saímos aqui com uma Butterfly Marble Feige, uma Glock Feige, uma Talon. A Butterfly tem 0 em estoque. A Glock até tem. E a Talon até tem. Safe. Essa daqui é a única que não vai dar porque tem 0 em estoque. Bom, eu vou esperar entrar aqui. Quem quiser entrar aqui no CS Feio novamente, código de referência Saulo, S-A-U-L-L-O. Código secreto Saulo, S-A-U-L-L-O. E como depositar por Pix, boleto, cartão de crédito, skin, criptomoedas. Ai, que coisa linda. Que coisa linda, meus lindos. Deu certo. Deu certo. Deu certo. CS.feio, link na descrição. CS.feio, link na descrição.